O Fabiano, o que você acha da atual administração do prefeito Denis Zandia? Você acha, na sua opinião, teria que mudar alguma coisa? Tá bom? Olha, primeiro que... Fiquei numa saia justa aqui. Três contra um. Muito bom esse nome. É só três. É só três. Três contra um, então... Vamos lá. Olha, pra mim, primeiro que é uma honra participar do governo Denis Zandia. Sou do PV. E nós do PV, nós temos... E tínhamos, e temos isso até hoje, de fazer um novo governo, fazer um trabalho diferente para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, no qual há muito tempo não era tão transparente como é agora. Então, o que eu tenho a dizer do trabalho e da administração do Denis Zandia, que está sendo um trabalho muito bom para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, muito bom para toda a população. Lógico que temos que entender também que ainda é o início, tem muitas coisas que têm que ser acertadas, tem muitas coisas que precisam entrar no trilho, mas ele está fazendo uma administração muito boa, de muitos acertos. E o que eu entendo que precisa melhorar, que foi a outra parte da pergunta, falta um pouco ainda de malícia política, administrativamente ele está indo muito bem, mas acho que, na minha opinião, falta um pouco ainda da parte política, alguém do governo Denis Zandia que faça a interlocução entre Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, que faça isso para se tornar um pouco mais fácil os trabalhos, que todos os trabalhos, tanto da administração quanto da Prefeitura e também da Câmara Municipal, todos eles são voltados à população de Santa Bárbara. Mas a relação entre você, entre os vereadores com o Denis Zandia? Não, existe uma relação muito boa, sim, tem uma relação boa. Eu vejo na Câmara que a maioria dos projetos são aprovados, e isso é um sinal de que a coisa anda bem, e que há um entendimento muito bom entre os dois poderes. Existe oposição, isso é normal, em qualquer governo, em qualquer cidade, precisa ajustar um pouco mais para que essa oposição tenha um entendimento do que é o governo Denis Zandia e que venha a somar com o prefeito. Então, para que isso aconteça, na minha opinião, falta alguém do governo que faça essa interlocução e faça essa aproximação entre Câmara e Prefeitura. Mas eu, como presidente da Câmara, me sinto orgulhoso de estar no PV e estar junto com o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, que é o Denis Zandia. Ok. Bom, é... Também a pergunta, assim, é... Quando, assim, né, quando, né... Por que você começou na carreira política? Olha, primeiro, vem aí... Acho que isso passou de geração. Eu, meu avô, foi... Já foi vereador da cidade no ano de 1988 e ele não quis mais ser vereador, embora ficou por um período muito curto e ficou aí para alguém da família continuar o legado do meu avô como vereador. Passou pelos meus tios, pelo meu pai, enfim. E foi despertar em mim no ano de 2004, quando fui candidato pela primeira vez, com 21 anos. Mas o despertar foi ali da família. Como a família é política, o meu avô foi vereador, a gente recebia muitos políticos, muitos partidos dentro de casa, e isso foi despertando. E quando eu peguei um pouco mais de maturidade, entendendo um pouco mais do que eu queria realmente para a minha vida... Na época, foi o candidato mais jovem a ser... Foi o candidato mais jovem na época, com 21 anos. Recebi uma votação muito boa, consegui obter 732 votos. Consegui, numa segunda chance, em 2008, ser eleito o vereador mais jovem da história da cidade, com 1.727 votos. E consegui a minha reeleição agora, com 2.724 votos. Então, eu consigo manter uma base. Isso é fruto de trabalho e da confiança do povo de Santa Bárbara. Para você manter uma base, aumentar mil eleitores, manter outra base, aumentar mil, isso é fruto do trabalho. E agradeço toda a população por isso. E fui eleito também, hoje sou o presidente mais jovem da história da cidade. Fui eleito o vereador mais jovem, e hoje sou o presidente mais jovem da história da cidade. Legal. Deixa eu pegar um pouco leve aqui, que o Marcelo já começou fazendo uma pergunta cabeluda aí. Ô, louco! Como que é o Fabiano no dia a dia? Que teve rock esses dias aí? Você é roqueiro? O que você curte? O time? Se o seu time foi eliminado essa semana? Não, não foi. Não foi eliminado, não. Inclusive, mando um abraço aos meus amigos são paulinos. Sinto muito, mas acontece, né? Renato, corta a parte de São Paulo ainda não. Acontece, ano que vem tem um próximo Campeonato Paulista, e quem sabe chega mais longe. Mas, respeito. Enfim, eu sou bem eclético, gosto de rock, samba, enfim, eu, para mim, não tenho nenhuma, não sigo nenhum ritmo musical. Gosto de todos. Adorei o Rockfest aqui da cidade, acho que faltava muito tempo um evento como esse. um evento tanto para jovem, meia-idade e também idosos, porque foi bem eclético, reuniu muitas pessoas e também ajudou as entidades. A gente falou aqui, nos bastidores, que as entidades da cidade serão muito satisfeitas. Isso é um trabalho importante, que além de trazer divertimento, trazer entretenimento para o cidadão, a gente consegue também ajudar as entidades. Sou palmeirense, embora tenha uma discordância aqui, que é discordância do meu assessor, que é corintiano. Todos os meus assessores são corintianos, menos o Magnata, que ele é são paulino. Estou muito triste, nem foi na Câmara hoje. Então você tem um assessor, então. Eu sou palmeirense, gosto muito de jogar futebol, jogo futebol nos finais de semana, estou sempre na rua com a população, enfim, esse é um pouquinho do Fabiano Penguim. Continuando aí no dia a dia, sonhos, 2016 está chegando aí. Olha, primeiro que esse sonho não é um sonho meu, eu sou apenas um instrumento, a gente tem um grupo e temos parceiros que sonham junto, esse mesmo sonho. E eu tenho um sonho em particular de ser prefeito da cidade, e vou ser prefeito da cidade, tenho certeza disso, com o apoio de toda a população, eu vou ser prefeito, mas sempre respeitando passo a passo. Hoje, o momento da cidade é Denis Andia, no qual nós, do PV, elegemos o Denis. Se ele tiver a vontade de ir para uma reeleição nossa, no PV, iremos contribuir com a reeleição dele. Mas tem esse sonho para, não sei se será em 2016, será em 2020, mas em 2016, é a reeleição do nosso prefeito Denis, como partidário do PV, irei apoiá-lo. Agora, esse sonho de ser prefeito, eu jamais vou deixar de apagar, e com certeza, se for a vontade da cidade, eu serei prefeito da cidade. É, isso aí. Fabiano, eu recebi, entre aspas, uma denúncia de Afonso Ramos, até eu tenho fotos, se quiser, depois eu mando para você por e-mail, devido aos médicos, muitas pessoas esperando pelo corredor, excesso, muita gente, e poucos médicos. O que você, como presidente da Câmara, poderia fazer para ajudar esse hospital Afonso Ramos? Olha, não é só um problema do Afonso Ramos, é o problema do Edson Romano também, e não é só um problema de Santa Bárbara, isso é um problema generalizado, nacional, a gente vai americano é a mesma coisa, Piracicaba, Campinas, enfim. O que falta, e eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, eu fiz essa pergunta esses dias, se alguém de vocês conhece, ou tem algum amigo que faz medicina. Tem um ouvinte. Medicina, não. Sim, medicina. Então, é uma falta, o Brasil hoje, eu não tenho, eu não tenho nenhum amigo próximo que faz medicina. Então, nós temos uma falta de médico muito grande em nosso país. Isso foi uma medida tomada pela presidente Dilma, de trazer os médicos que vêm de fora. Eu acho que, para começar a melhorar um pouco o atendimento, por que da demora, nós funcionamos no Edson Mono? Por falta de médico. Isso não é uma culpa da administração. Isso vem de muito tempo. O salário é muito baixo. Nenhum médico vai querer fazer um concurso público em Santa Bárbara para ganhar 8 mil reais. Nenhum médico vai fazer isso. Ele prefere ser convenado ao Mono e Medi, e dar atendimento na sua clínica particular, do que ganhar 8 mil reais para atender. Então, falta. Você vê o prefeito de Santa Bárbara, a Secretaria de Saúde, abrindo concursos públicos, e não atrai médico nenhum. Então, foi uma boa sacada da presidente, na minha opinião, embora é questionável, e alguns médicos da nossa cidade mesmo, do Brasil, não concordam, mas, a medida hoje, para melhorar, desafogar, e ter mais atendimento à população, é ter mais médico. Essa parte que você fala em falta de médico, eu até concordo com você. Agora, em relação, será que não caberia também à prefeitura treinar esses profissionais para quando a pessoa chegar na sala do médico, o médico ser mais atencioso? Ah, sim. Porque eu passo, eu já fui no Afonso Ramos, eu sei, eu estou falando agora como da população. Então, a falta de um atendimento de qualidade. Olha, embora, acho que toda a educação vem de berço. toda a nossa educação vem de berço. Eu gostaria muito... Se eu falar para você, se eu for no Afonso Ramos, for maltratado, e acabar filmando um médico desse, tratamento com uma pessoa, Não, sim, sobra até para você, processo, enfim. Mas, eu entendo, acho que não sei qual é a forma, até, boa essa sua colocação, vou falar com a minha assessoria, até para fazer uma indicação para o prefeito. Eu não sei de que forma, até, fazer algum investimento na saúde, em treinamento, em postura, em qualidade aos... Popularmente falando, em educação é o principal, porque a pessoa chega lá e acha doente, chega lá, a pessoa trata-se... Ela precisa, ela chega doente, chega estressada no trabalho, às vezes, enfim, ela não gostaria de ir no Afonso Ramos, mas, é as condições que ela tem. É a opção que ela tem. Então, ela tem que ser bem tratada. Concordo com você, até peço para a minha assessoria anotar, para a gente estar fazendo uma indicação ao prefeito, secretário de saúde, para investir em qualidade de atendimento, postura, enfim. Porque, você vai no Afonso Ramos, porque você paga o seu imposto. Então, você tem que ser bem tratado. Então, isso ficou como uma dica para nós, e nós iremos protocolar essa indicação na Câmara. Se você fosse, teve vontade de ser candidato em 2016 a deputado federal, estadual, não? Esse ano aqui, 2014. Sim. Sim, eu sou, hoje, eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu tenho aí uma gratidão ao deputado Chico Sardelli, que é do PV, meu deputado estadual, até por me acolher em 2010, por me dar estruturas, as minhas maiores conquistas como vereador, no meu primeiro mandato, veio através de emendas do Chico Sardelli. Então, devo muito ao deputado, e não só por isso, ele é um dos deputados que ajudam a cidade de Santa Bárbara, e saio, sim, como hoje sou um pré-candidato a deputado federal por Santa Bárbara do Oeste. Entendo que é o momento da cidade ter um deputado, e estou à disposição, coloco meu nome à disposição da cidade. A gente até se encontrou esses dias na rua, falamos do famoso termômetro, que você comentou, está comigo. Como que está a sua aceitação nas ruas, já que você é o pré-candidato a deputado federal? Você está saindo nas ruas, a gente está acompanhando você aí? Sim, olha, eu todos os dias hoje, inclusive, andei, hoje, acabei de chegar dos comércios do Jardim Europa. Passei lá por vários comércios no Jardim Europa. Eu não sei se é o momento, eu estou sentindo isso como vereador e pré-candidato a deputado, que a cidade busca por um nome, a cidade deseja ter um nome, há muito tempo ela deseja ter um nome, todos sabem dos investimentos que um deputado pode intermediar para vir para a cidade, e todos sabem da necessidade de ter um deputado na cidade. E o termômetro, Denis, a gente se falou essa semana, o termômetro está muito bom, eu estou sentindo essa necessidade da população, e eu, graças a Deus, quando vou para as ruas, eu não tenho nenhum tipo de problema, porque eu sou rua mesmo, eu estou na rua todos os dias, eu recebo algumas críticas, que é natural, mas a maioria das vezes são elogios até pelo trabalho. Então o termômetro... Crítica muitas vezes é construtiva, né? Com certeza, eu trago todas as críticas para o meu gabinete, para a minha equipe, e para que a gente construa cada vez mais, e melhore cada vez mais o nosso trabalho. A improviso, quer ouvir, é assim mesmo. É isso aí. Agora, uma pergunta, vamos pegar um pouquinho pesado, não com você, um aumento de salário dos assessores, que está sendo discutido, tem repórter aí, bom, vamos para a pergunta. O que você achou da comparação de salários entre cozinheiras e assessores parlamentares, feitas por um jornalista da cidade? Olha, com todo o respeito, eu acho que a gente não deve se comparar nunca, porque a gente, na verdade, está dando um tapa na cara das pessoas mais humildes, com todo o respeito. Eu acho muito injusto o salário que as cozinheiras ganham, pedreiros ganham, enfim, injusto demais. R$ 800,00 hoje você, talvez, pague um aluguel. Talvez. Então, eu acho injusto. Também acho que toda categoria tem que se mobilizar e tem que ter um salário digno. E também não tira a razão dos assessores da Câmara também, não, de se mobilizar e ter um salário mais, não sei se maior, não sei se... Esse aumento seria para quem é pós-graduado ou é geral? Não, é geral, porque, na verdade, eu não recebi nada no meu gabinete até agora. Eu só ouço borburinhas. E também deixo um recado aqui aos assessores, quem é o ordenador de despesas da Câmara é o presidente da Câmara. Então, não adianta fazer baixo assinado, não adianta pedir para o vereador nem protocolar nada na Câmara, nenhum projeto, que se eu não ordenar para pagar, não vai pagar. Então, deixar bem claro, talvez eles não saibam pontuar como é que funciona, mas deveria saber. Então, quem ordena as despesas da Câmara, eu acho que tem outras prioridades além. É justo, incentivo. Se tiver uma boa justificativa, a gente vai pensar, vai falar com a mesa diretora, que são mais três vereadores, mas o ordenador de despesas da Câmara é o presidente. E acho que tem outras prioridades na Câmara, a não ser aumento de salário. Então, eu não achei legal essa comparação, o assessor deixou esses funcionários da administração tristes com essa comparação. E respeito, de coração respeito, é uma comparação que ele fez, mas eu não faria e achei que ficou... Na minha opinião, eu li aquilo e fiquei triste com aquela situação, porque eu comparar R$ 4 mil com R$ 800, e todos os dias a gente recebe lá na Câmara pedreiros, cozinheiros, pedindo aumento de salário, eu, de coração mesmo, não fiquei contente com essa comparação. De onde vem o teu apelido? Pinguim? Pinguim, é. Olha, é... Bicheiro? Não, não sou bicheiro, vou deixar bem claro a todos os que nos assistem que eu não sou pinguim bicheiro, embora conheci a dona Neuza, mulher do seu Casimiro, uma pessoa de extremo coração bom, ajudava muita gente, o seu Casimiro também ajuda muita gente, o Casimiro foi amigo do meu avô, que foi vereador, e respeito muito, não sou bicheiro, mas não tenho nada contra. Não é da família também. Não sou da família, e cada um com a sua profissão, cada um faz a sua correria do jeito que acha necessário. Não tenho nada contra, respeito. Vou falar um pouquinho rápido, minha família veio do interior de São Paulo, veio de Santa Fé do Sul, meu pai foi nascido de Santa Fé, meu avô veio de Santa Bertina, minha mãe veio de Popolina, minha avó veio de Jales, enfim, foi uma mistura. Então, a minha família, eles são enraizados no interior de São Paulo. Eu fui nascido aqui, em Santa Bárbara, sou barbarense. Eles vieram do interior de São Paulo, e tem um tio meu, que hoje mora nos Estados Unidos, que veio lá do interior com esse apelido. Ele veio com esse apelido de pinguim, e o meu avô, esse tio meu, que é o irmão do meu pai. Meu avô também veio com esse apelido de pinguim no interior. E chegando aqui, eles abriram a primeira mercearia, ali na Zona Leste, no Barra Jardim Pérola, a primeira mercearia daquela região foi do meu avô. E a primeira sorveteria ali do Pérola também foi do meu avô, com o nome de pinguim. Então, todos ali, por exemplo, eu estou em uma roda de amigos, junto com a minha família, está eu, meu pai, meus tios, meu avô não está mais, mas aconteceu várias vezes com ele ainda vivo, e passa alguém ao pinguim. E todos nós olharmos para... Porque todo mundo da família é pinguim. Então, eu peguei esse apelido, recebi esse apelido também, de herança do meu avô, do meu tio, por uma sorveteria que se chamava pinguim. Então, legal. Assim, já que é de pinguim, assim, quando é que começou essa rixa com o Batman? Então, eu, graças a Deus, eu não tenho... Não, eu não tenho nenhuma rixa. Não, eu não esperava. Não, eu não tenho nenhuma desavença, nem política, nem pessoal na cidade. Graças a Deus, eu sou uma pessoa muito tranquila. E ainda não apareceu nenhum Batman na minha vida, e não quero nenhum. Não quero nenhum. Não quero nenhum. O pior é eu olhando para ele, achando que ele ia fazer uma pergunta séria. Não, mas vale a pena descontrair. Não, legal. Mas não quero nenhum Batman, não. Já que você está tocando no Batman, me explica também já a situação do Homem-Aranha. Que isso é isso? Homem-Aranha? Homem-Aranha, valeu. Que isso? Eu fui, né, assim, Eu estava na hora lá no palco, no show, aí eu falei, nossa, assim, assim, tinha tido no palco já, tinha tido no show, assim, tão alto, você me entende? Tão alto, que eu falei, porque eu queria ficar mais alto ainda. Aí eu queria ficar mais alto ainda. Aí eu subi na torre, ficar mais alto ainda. Fazer graça. Você tinha que me entender. A Heróvel ficou Homem-Aranha. Vou fazer uma pergunta. Vocês fizeram, para você agora, já que você está... Já está no 3 contra 1 mesmo. Então eu quero fazer, vou fazer uma pergunta. Não, então vai ficar 3 contra 1, vou fazer um para ele também. Na hora do show lá, vocês fizeram a abertura do Traje Rigor lá. Dizem que tinha a média de 20 a 30 mil pessoas ali. Você arrepiou inteiro? Ou só da cintura para cima? Eu arrepiei. Nossa, até meus cílios ficaram arrepiados. Não, foi, não, foi, foi, foi emocionante. né, aquilo lá, é, né, porque, é só quem está ali mesmo para, para sentir, né, não dá para explicar o que, né, né, porque, né, né, passa de você, o negócio é, 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 muito louco mesmo. Se tem alguma pergunta, eu peguei para ele. Não, eu queria saber qual show, ele já falou, você é fã deles há muito tempo. Homem-Aranha, por quê? Você estava vestido, você foi com a roupa ou não? Está virando o programa agora? Não. Eu vou ficar nele lá e estou com a graça. E eu pedi fazer um pedido aí, não sei se pode, você cantar um pouquinho da, Ah, cantar? da música aí, vamos ver. Mas não canta aquela lá de novo, em Love My Life, canta a outra. Eu troco o repertório. Tem o Trajigura ou não? Vamos ver. Ah, do Trajigura, é, né, é que tem, assim, assim, né, muita letra que são, né, né, são, 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 são impróprias, né, para, assim, vamos dar uma, Twin Glades, uma outra, aquela do, né, do, do Deep Purple, né, Como é que pode, como é que pode gaguejar, né, amor? Canta muito e gagueja, como, cara, que pode agarrar os dedos? Eu pensei que a música, eu pensei que a música ia sair meio picotada, tá bom, parabéns, muito bom. Ô, o Twin Glades deu uma olhada aqui na relação que você trouxe para a gente, aí, do seu, do seu mandato, as melhorias que você conseguiu, a internet de 10 mega, que é, foi um pedido nosso, lá da imprensa, Falta o wi-fi lá, o instante, melhorou, mas melhorou, mas falta o wi-fi lá para vocês, tô, já fiz o pedido. Aqui eu vi as reformas da Praça da Migração, Tom Leite, e o projeto São Fernando. Até, até dezembro, agora, no final do seu mandato, sai ou? Olha, é, é uma parceria com, essa parceria que eu te falei lá de trás, graças a Deus, continua agora com o deputado Chico Sardelli, e tem a parceria, o apoio do prefeito, que, se não for ele também, em algumas secretarias ali, também não sai nada. Nós temos aí, breve de ser concretizada, já está pronto o projeto, está na Drades, em Campinas, que é a reforma da Praça da Migração, nós vamos fazer um novo palco, colocar uma academia ao ar livre, melhorar o parque infantil que tem lá, e melhorar a iluminação. Isso é um sonho antigo, porque, quando eu era criança, eu sempre morei de frente com a praça, e, meu sonho sempre foi, melhoreza ali, para aquela Praça da Migração. Então, tive o aval do prefeito, ele está me ajudando, eu não falei, inclusive hoje, com o Rodela, que é o secretário da pasta, e ele disse que está bem encaminhado. Outra conquista, que já, essa já está concretizada, já está licitada, já tem até o nome da empresa, que ganhou, é a reforma e ampliação do Posto Médico de Jardim Esmeralda. Agradeço ao prefeito, pelo empenho, pela sensibilidade, de entender que lá era necessário. Então, acho que, daqui a, demoram um pouco os trâmites, mais 15 a 20 dias, iniciei a reforma lá, mais uma conquista também. Tem também um projeto muito grande para o São Fernando, eu fico, é um bairro que eu, eu me envolvi muito, então, é um bairro que eu recebo muitas críticas. Para mim, não tem problema nenhum, eu quero resolver o problema de lá. Eu sou muito criticado no São Fernando, mas, eu recebo, porque eu fui o único que, fui lá e dei a cara para bater. Tem um dedo do Chico junto aí também? Também tem, lá no São Fernando, o Denis fez aquele buraco, para evitar um pouco as chuvas, em cima desse buraco, desse piscinão, terá três campos, três mini-campos, terá pista de caminhada, terá iluminação, parque infantil, academia ao ar livre, também será feita a reforma lá, da única campo de malha que tem. Então, isso já está certo, o prefeito me mostrou o projeto, e também será realizado lá no bairro. Acho que você tocou também no assunto do Tom Leite, cobrei muito o prefeito Denis, Denis, eu brinquei lá no Tom Leite, quando eu era criança, tenho vontade de levar minha filha lá, mas não tenho condições de levar minha filha hoje lá, você pode passar lá, brinquedos quebrados, enfim, não dá, não tem condições. E o prefeito começou a mexer lá. É um pedido nosso também, agradeço ao prefeito, pela sensibilidade. Então, são essas e outras conquistas que, aos poucos, nós iremos melhorar e trazer essas melhorias para a cidade. Marcelo Costa, o homem da Rádio Web. Habitação, tem algum projeto? Eu vi no... Estive... 224 casas. 224 casas, é isso. Para quando seria? Porque é o seguinte, a gente não é ser desconfiado, mas também ter o papel de fiscalizador, que é esse o papel do vereador. Então, você ouve na imprensa que o prefeito, junto com o deputado, conseguiu 224 casos para a cidade. E você pergunta, às vezes responde, às vezes não. Então, o que eu fiz? Eu marquei com o gerente regional da CDHU, que é o Eric Redson, Júnior, e fui até Campinas, na sede da CDHU, para realmente verificar se era verdade. Porque qual que é o déficit hoje habitacional da cidade é enorme. É muita coisa, muitas casas. Eu sou muito cobrado nas ruas, então fui. Realmente existe o projeto, realmente tem essas 200 casas, que é o início e é Casa Paulista, não é Minha Casa Minha Vida, nem CDHU, é Casa Paulista. Eu tenho um local? Então, aí eu fui questionar, ele falou, olha, falta agora só o prefeito sinalizar o local, fazer ou permuta, ou compra, ou, enfim, o que ele achar necessário, trazer aqui que será disponibilizado o valor e serão construídas as casas. Isso está certo. E eu sei das 24 casas que esses já entregaram o local que é ali no Terra de Santa Bárbara. Esse aí já tem o local. Será 24 casas, chamará dia, não, dia do idoso, Vila Dignidade. É para os idosos do município. Essa aí já entregou, inclusive, o local. Para as 200 casas, ainda falta entregar o local. E também acho que é muito pouco. 200 é insignificante. Perto do que precisa, mas, enfim, é um primeiro passo que desde o Romaninho ninguém deu. Então, parabéns aí à prefeitura. Mas seria casas mesmo, não é? Casas, casas, 200 casas. Esses o quê? Melhor ficar quieto, senão... 8 horas e 29 minutos, 8 e meia já praticamente aí. Deixar um espacinho agora para os agradecimentos aí. Vocês têm a agradecer a alguém? Agradecer a nossa... Agradecer a mãe, não sei. A mãe, o vô, né? O Batman, o Homem-Aranha. Então, eu tenho que agradecer a todo o apoio lá da Secretaria de Cultura e Turismo, que deixou a gente à vontade lá. O Cris até subiu no ferro. Ela ficou tão à vontade que até subiu no ferro lá. Agradecer o Ed Froner, Secretário de Cultura e Turismo, o Márcio Varela, o apoio lá, o Prefeito Denis Andia, o Rodrigo Maelo, o Secretário de Governo, que atendeu bem a gente lá também. A banda, né, Renatinho? Children of the Beast. Olha, Renato. The Best. The Best, os caras foram? O Renatinho até tocou na guitarra dos caras lá. Não sei se você viu, Cris, no vídeo lá. Não. No vídeo está no portal SB24H. Renatinho, tocou? Tocou o cara, pegou a mão dele assim e começou a dedilhar lá. O cara ficou doido. Ah, o Ed, o Ed. Não, não. O guitarrista mesmo. Pegou a mão do Renatinho assim e ele começou a dedilhar. a guitarra lá. E o som comendo solto lá. E o povo lá. E quase pulou no meio da galera lá. Agradecer a banda Metamorfose. Show foi um dos destaques da festa lá também, sem puxar a sardinha. O vocalista, né, que subiu no ferro. O vocalista. Agradecer a toda a equipe lá do SB24H que participou lá, que deu o maior apoio. Sem explorar ninguém, né, lógico. Não. Agradecer o Tivoli Shopping, que breve pode surgir uma parceria aí do 3 Contral com o Tivoli Shopping. Eu vou falar. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Começou, termina. Agradecer o pessoal da Rádio Luzes. Rádio Luzes da Ribalta. O Nilson Araújo, o Cid Santos, Lima Filho, líderes de audiência aí na rádio tradicional aqui da cidade. Você agora. E eu vou mandar um abraço a toda a galera lá da Rádio Sertaneja Brasil. A nossa amiga Maria da Soledade lá de São Paulo. Está curtindo, já deixou o recadinho aqui. Enfim, a galera da Sertaneja Brasil, brasilrural.net e as outras emissoras aí, que o Marcelão também faz parte também. E um grande abraço também à nossa amiga Minervina, lá da Rádio Web Music em Portugal, onde eu vou estrear um programa via internet por lá também. É nacional. Aí, bom. O que eu agradeci, né? Minha família, né? O meu sobrinho, né? O Jonas Garrido, né? Que sempre vê no programa, né? Ainda não perde um. E a... O pessoal da banda, né? Que também... E aí... E a... E a princesa Priscila Mello, biomédica. Um beijo. Biomédica, eu. Biomédica. É, conhece. É, minha namorada. Biomédica, hein? Só aqui. A Eliana também, lá em São Paulo, também está curtindo o programa. Já deixou um recadinho para nós aqui. A minha amiga Suquinha de Paulinha também está curtindo o programa. Boa noite para você também. A nossa amiga Lucia aqui de Santa Bárbara também curtindo o programa. O Fábio Tavico, eu estava até esquecendo de Ibitura de Minas, assiste via web. É até a pergunta que eu ia fazer agora. Bolei agora aqui. Essa nova... Essa tecnologia web aqui é o futuro, assim? Muitos jornalistas têm que se adaptar, na sua opinião, né? A nova mídia que está chegando aí. TV web, rádio web. Na minha opinião é, porque isso é a tendência mundial. Você vê aí Facebook, WhatsApp, enfim. E a cada mês é algo novo. Eu imagino o que virá para a minha filha, que hoje tem dois anos. Então, eu fico nessa imaginação. O que será que virá para ela? Por exemplo, você está parado no trânsito de São Paulo. Está parado lá. Você pega o seu celular, você não consegue... Você não vai conseguir, às vezes, você consegue assistir uma TV e tal. Mas você pega o seu celular, você consegue ver qualquer programa. Consegue assistir qualquer programa via internet. Então, isso é a tecnologia mundial que vai acontecer. Esse é o futuro do nosso mundo. É o web e o seu programa está totalmente atualizado. Parabéns aí para toda a equipe, que é isso aí, é o futuro. Valeu. E perguntas aí? Fiquei até emocionado agora. Até chorou. Deixa eu só falar também, aqui rapidinho, da Via Cruzes. Começa dia 11, 12 e 13 de abril. São seis dias de apresentação. 17, 18 e 19 também, no Centro Social Urbano. Centro Social Urbano. Não é Centro Social Urbano, igual o pessoal fala. Centro Social Urbano. O pior é que tem uns jornalistas aí que falam assim, né? Fala é CSU. Aí também não é fácil, né? Eu falo, onde é? CSU. Aí eu falo. Você não sabe. CSU. Eu falo, Centro Social Urbano. Bom, agora, não, não é uma pergunta que eu ia pedir. Assim, assim, é fácil. Se tiver, tem que, tem que, que hora que tem que acabar. Porque eu fiquei sabendo que o Denis é palmeirense. E o jogo do Palmeiras é oito e meses. Está apressado? Ah, então tá bom. Porque eu estou gostando, pô. Já fui. Só olhar. Para ver o jogo do Palmeiras voltar depois, né? Não, não. Brincando. O fanatismo é tão grande que até a parede é verde, rapaz. Meu. Não é, assim, não é fácil ser presidente da Câmara? Não, não é fácil. Não é fácil, né? Ser vereador não é fácil. Imagina o presidente da Câmara. Porque você tem que continuar cuidando da sua parte política, continuar cuidando da população, né? Fazendo o seu trabalho com a população. E você tem que cuidar agora da parte administrativa, que não é fácil. Não é fácil uma Câmara. Mas o aprendizado, isso eu agradeço a todos os vereadores que deram essa oportunidade, para que eu fosse o presidente da Câmara de Santa Bárbara, que o aprendizado, que eu vou levar para o resto da minha vida, é uma, é algo que isso, eu ganhei um presente, ser presidente da Câmara. Não é fácil, mas o aprendizado, o que você aprende, o que você vê, o que você, eu agradeço. O resto da minha vida eu vou ter isso como um exemplo. E até na sessão camarada lá, a gente vê a batalha que é, né? É, é. Segurar aqueles caras de Uruguaio. É, porque assim, qualquer... Todos que me conhecem, vocês, sabem do meu jeito que eu sou muito tranquilo. Isso para mim aqui é uma passagem. Eu não sou vereador eterno, muito menos presidente da Câmara Eterna. Então isso aqui para mim acaba em dezembro. E o que eu quero menos deixar na minha vida, são o Batmas. Eu não quero deixar inimigos, jamais. Então eu sou democrático mesmo. Se chegar outro presidente lá e quiser, eu mando aqui, eu faço isso. Fique à vontade, mas eu não sou assim. Eu sou democrático, da forma democrática eu faço o meu trabalho, respeito o trabalho de todos. E eu sou assim. Então, eu faço esse meu trabalho com muita calma. E não é fácil, não. O Uruguai, o que gosta de falar, enfim, outros vereadores. E a gente tem que respeitar, porque eles são vereadores também, tem que ter um limite, lógico. E às vezes quando passa do limite eu falo um pouco mais alto. Não gosto, não é meu estilo, mas se precisar eu falo. Então se chegar outro presidente, daqui a dois anos quiser bater, eu sou, eu mando. Fique à vontade. Mas eu vou deixar o meu legado de tranquilidade, de respeito a todos. E é assim que eu sigo minha vida. Agora, o seguinte, você como presidente da Câmara, você tem algum vereador ali, alguma desavença pessoal, tudo tranquilo, de boa? Nenhum vereador, graças a Deus. Eu respeito todos. Tenho um respeito muito grande por todos. Acho que só eu e o Felipe ali, eu e o Felipe e o Alex, que são os mais jovens, né? O restante também são jovens, mas temos ali o Antônio da Loja, o Pereira, o Ademir, tem o próprio Uruguaio, o doutor José, que tem idade para ser meu pai. Então, tenho um respeito muito grande, trato com muita educação. São vereadores que sonharam em ter o espaço ali, em ser vereadores, conquistaram, a população ajudou. Então, eu tenho um respeito muito grande por todos eles. Então, não tenho nenhuma desavença e não quero ter nenhuma desavença. Nenhuma. Ok. Chegando agora na próxima pergunta aqui, o prêmio Graça Camargo. Na minha opinião, foi uma das suas conquistas também, valorizar essa classe jornalística aí. E a pergunta que eu quero fazer, que está rolando aí um assunto aí nos bastidores aí, você acha justo só jornalista diplomado ser agraciado por esse prêmio? Olha, não chegou ao meu conhecimento ainda. É a primeira vez que eu estou ouvindo, somo foi bastidores. Eu não sei, até houve uma discussão se o jornalista, houve uma discussão se é válido o diploma ou não. Eu tive essa discussão há pouco tempo, se o jornalismo é válido o diploma ou não. Então, é a primeira questão. É válido o diploma? Eu, pela mídia, lendo, que não seria mais necessário. Se for necessário, realmente tiver que ter o diploma, eu acho que tem que ser os diplomados. Agora, se não for necessário, se realmente não for necessário, entendo que não. Entendo que qualquer um que trabalhe com o meio jornalístico, enfim, qualquer um que tenha esse envolvimento, pode receber o prêmio. Se não tem necessidade de ter diploma, não tem necessidade de ser diplomado. Então, também eu fico nessa... E deixo também essa... Embora eu opino, mas eu tenho o meu diretor cerimonial da Câmara, que é o Fernando, inclusive um ótimo, na minha opinião, um excelente jornalista. Muito bom. Deixar para a equipe dele resolver esse assunto. Eu posso opinar, mas vou deixar para ele. Que é quem está mais lá envolvido e entende mais do que eu na parte jornalística. E, assim, como que surgiu? É uma homenagem muito bonita, né? Dar o nome da graça, né? Uma jornalista conceituada aí da cidade. Se ela... E ela está em vida ainda, lógico, vai viver muito ainda. Tem... Como que eu posso falar? É batalhadora, está aí na rua, na luta aí. E é um espelho para quem está começando, né? Olha, primeiro que... Eu fiz uma única homenagem. Existem várias homenagens na Câmara. Essa será mais uma. Tem Vulto Emérito, para quem fez alguma coisa pela cidade e já faleceu. Tem a medalha Dona Margarida, Zumbi dos Palmares. Tem o título de Cidadão Barbarense. E, assim, não sei se vocês vão entender. Eu me arrependi e não me arrependi. Eu me arrependi... Ter dado uma homenagem a alguém que faleceu. E fiquei muito feliz, de coração, e muito honrado de ter dado o Vulto Emérito a uma pessoa que faleceu. Mas eu fiquei muito arrependido. E depois daquela única vez, eu não dei mais nenhuma homenagem de Vulto Emérito, porque acho, na minha opinião, que a pessoa tem que ser homenageada em vida. Na minha opinião. Eu fiquei muito triste, contente a família foi lá receber, mas foi uma única vez e não dou mais. Porque a pessoa tem que ser homenageada em vida. E, para a graça, até o nome dela já diz, eu sou suspeito, acho ela realmente, literalmente, uma graça. Ela é sincera, ela tem um caráter enorme, ela é uma excelente profissional, uma excelente jornalista. E, no momento ali, Denis, eu fiz o projeto e precisava escolher um nome. Eu elenquei alguns nomes. Mas, no momento, na atual, a forma que nossa região está vivendo, e dos nomes que eu elenquei, eu não conseguia, de forma alguma, não escolher a graça. Por tudo isso que eu te falei. Principalmente pela história, e principalmente pelo comprometimento que ela tem, e pela educação, e pelo profissionalismo da graça. Eu recebi muitos elogios que eu acertei na escolha da graça. E eu fico feliz e a graça vai levar isso. Inclusive, acho que dia 11, de abril, dia 10, não sei, será feita a entrega na Câmara. E a gente pretende, a gente vai fazer algumas pessoas chorarem lá, que a gente está preparando coisa muito legal para esse dia. É muito importante. Qual é a sua expectativa? Como agora, em junho, vai ter a Copa do Mundo. Uns apoiam, outros não. A gente sabe que não tem de um meio termo. Que houve um sucesso, que houve um fiasco. Porque, se vê, tudo, estádio, atrasado, transporte, hotel, tudo, aeroporto. Qual é a sua expectativa? Pode ser boa, ou ruim, mas, falando com o pé no chão. Porque, assim, o Brasil vai ganhar, os campeões... Está bom, mas isso aí... Se for ver depois de um ano, quatro anos, isso aí não voga nada. Olha, eu entendo que o Brasil perdeu uma oportunidade muito grande, agora, na Copa. Perdeu uma oportunidade de se igualar a país de primeiro mundo. Por que perder a oportunidade? Porque poderíamos ter transporte de qualidade, metrôs, aeroportos de qualidade, e não fez. Mas uma coisa não justifica a outra. E eu, muito otimista e brasileiro, quero que essa Copa dê certo. Tem que dar certo. O mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil. Eu não vou jamais querer que seja um fiasco. Eu quero que seja, embora os trancos e barrancos não é da forma que deveria ser. Infelizmente, o Brasil perdeu a oportunidade da sua vida. Talvez não tenha outra. De trazer a qualidade de primeiro mundo ao brasileiro. Que paga imposto caríssimo, é o maior imposto do mundo, enfim. Mas, enfim, eu estou muito otimista, Brasil campeão. Isso também, acredito que vai ser campeão. Mas perdeu uma oportunidade muito grande. Acho que deveria ser... Nesses quatro, quatro não houve, soube que o Brasil ia sediar a Copa, teve oito anos. Então, enfim, perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Não sei se é verdade, mas fiquei sabendo, vou até... Até não fiz isso, mas eu vou pedir para analisar e eu também vou pesquisar. Que em algumas cidades que vai ter jogo da Copa do Mundo, no dia do jogo será feriado na cidade. Vou pesquisar isso. É a forma do jeitinho brasileiro. Dá feriado, ninguém vai à rua, ninguém usa o transporte, ninguém desafoga, está todo mundo feliz. Mas, eu vou pesquisar se isso é verdade. Tinha, se não sabia, era novidade. É. Que coisa, né? A gente vai, cada dia, aprendendo. Eu podia ter um jogo aqui em São Paulo. Cada dia sendo mais brasileiro, né? E outra coisa, igual você falou, a gente não pode torcer contra, né? Mas, daqui a dois anos, também tem Olimpíadas no Rio. Um vai afetar o outro. E aí, serão mais, muito mais milhões para fazer a estrutura da Olimpíada, mas, enfim, né? Bom, vou misturar um pouquinho a minha pergunta. Rock Fest, voltando ali. Como que você vê a festa ali, só que também teve muitas críticas contra vereadores, o Denis Andia, por causa da festa e a alegação da enchente que teve ao lado. Como que você recebeu essas críticas? Eu, na minha opinião, que a festa já estava marcada, choveu, deu que chover, não tinha como evitar isso aí ou correr atrás. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas essas críticas, como que você recebeu isso aí? De que forma que eu posso te dizer? Estava marcado e choveu aquele dia. Agora, essa chuva que era para vir em janeiro, veio agora. Uma coisa não justifica a outra. Isso acontece há muito tempo. Não é aquela lagoa agora. Isso aí vem de outros governos. A laga Conceição, não sei porque o São Fernando não encheu, devido ao piscinão. Graças a Deus, não aconteceu. Mas, se não tem o piscinão lá, a pessoa ia perder. Sim, é mais para você dar uma explicação. Explicação, não digo. Só para você tentar explicar, porque a festa já estava programada. Como que vocês iam adivinhar que ia cair aquela chuva naquele dia? Foi uma tromba d'água, né? Porque, na minha opinião, eu não sou jornalista, não sou repórter também, não sou contra quem é ou quem está tentando ser também. Problema de cada um. Só que eu acho que, para você meter o pau em alguém, criticar alguém, você tem que dar uma solução junto. Não é só chegar lá atrás do microfone... Marcelo, deixa eu... Tá bom, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você, prefeito, eu como vereador, os vereadores da casa, ia adivinhar que ia chão, né? Sim, eu não estou criticando, entendeu? Eu só estou achando, só mais para dar uma explicação para quem anda criticando. Eu acho impressionante, porque a festa já estava marcada. O que a pessoa queria que fazesse? Parasse a festa, que já estava com todo o pessoal além, desmontava todo aquele palco lá. Mas para qual objetivo? Não sei, boa pergunta. Então, assim... Eu, para mim, não tenho a minha opinião. Eu sou um defensor de unhas e dentes do bairro São Fernando. Eu não sou morador de lá, mas os meus melhores amigos da minha infância moram lá, inclusive até hoje. Então, eu tive essa oportunidade na minha vida, como vereador, que ainda é muito pequeno, o vereador tem poucos poderes, vamos dizer assim, tem poucos poderes para resolver as coisas. Mas é um porta-voz maior do que a da população. Então, brigo lá de unhas e dentes e vou continuar brigando até que eu tenha essa oportunidade de melhorar o bairro. Mas eu sei que existe alagamento no Batagim, alagamento no Vila Sartor, alagamento lá no Conceição, e que vem de muito tempo. É, não é da atual administração, vem de muito tempo. Então, o que eu posso dizer? O trabalho não parou. O governador veio à Santa Bárbara há pouco tempo e anunciou para o Ribeirão dos Toledos um investimento de 3 milhões para melhorar ali. E para acabar, melhorar de uma forma que quando chover não encher e não atingir as famílias ali do Conceição. E aconteceu durante a festa. Agora, é... É a palavra mais correta. Foi uma, entre aspas, uma fatalidade, no caso. Foi uma fatalidade. Agora, na sexta, que realmente ocorreu, foi o pior dia de chuva, não houve a festa. Ou no outro dia, você viu que diferença, abriu só um dia maravilhoso no sábado, é coisa da natureza. Deus quis assim. É, então, é mais assim para explicar, porque a pessoa é fácil meter o pau, né? Não, eu não... Embora, agora, eu meteria o pau, com certeza. Ficaria muito, desculpa a expressão aqui no programa, ficaria muito puto com o prefeito. Ficaria mesmo. Se ele fizesse a festa e não estivesse olhando para esses bairros que estão alagando. Aí eu ficaria... Até onde eu sei, não foi o que aconteceu. Não, ele fez a festa, mas... Até as informações que chegou até mim, não foi o que aconteceu. Ele fez a festa e tem os investimentos que vêm do governo do estado para melhorar esses alagamentos. Então, ele não está se omitindo. Agora, se ele deixar de cuidar e for fazer festa, eu serei o primeiro a criticar. Aí ele não terá meu apoio nenhum. E aí a minha crítica também, porque chegar o cara a chegar na frente e atrás do microfone e meter o pau também sem dar solução é fácil, né? Não, se o prefeito não tem nenhum investimento, ele não está pensando nessas famílias, critique a vontade. Não, com certeza. Desça o cacete nele. Só que Santa Bárbara há quanto tempo não ter uma festa? Mas se ele fez a festa e sabe que tem investimentos para o local, é ter paciência que vai ser resolvido. É, fez com consciência limpa, mas ele tem que fazer, tem que ir resolvendo. Senão daqui, passa um ano, ele vai fazer o segundo Rockfest e não fez nada. Aí a coisa começa a ficar complicada. Ora, se ele limpou, tentou, buscou verba, está tentando, está resolvendo, e chega o segundo Rockfest e ele investiu em entretenimento e não investiu no alagamento, aí ele com certeza terá que apanhar, apanhar no bom sentido, apanhar na política e receber críticas. Mas agora não tem que criticar, tem que esperar e acreditar que ele vai fazer. Falando ainda do Rock, mas mudando, mudando não, né? Cultura, né? O Rock foi sucesso, né? O sucesso em si foi pela maioria das bandas serem da cidade, artistas da cidade. Tem algum projeto nesse sentido? Até porque tem um humorista aqui da cidade, o Ricardo Brugge, ele é humorista, né? Ele faz stand-up comedy. Amanhã ele vai estar no teatro com a peça Vivo Riso. E ele, ó, acho que você não sabia disso. Ele é finalista do quarto campeonato brasileiro de stand-up. Ele é o único representante do Estado. Como que é o nome dele? Ricardo Brugge. Ricardo, não sabia. Então, tem algum projeto nessa área para incentivar, que nem nas praças, tá? Não, não. Hoje não há nenhum projeto, mas eu... Fica aqui o convite e, Ricardo, parabéns, né? Representando a cidade, muito mais ainda. Fica o convite ao Ricardo, fazendo uma visita até o meu gabinete, até a presidência, para falar um pouquinho mais desse evento. E quem sabe a gente até não formular um projeto junto e levar a tua secretária de cultura. Imagina, numa praça pública, tem um... A população brasileira é muito animada, gosta desse tipo de evento. Então, não tem projeto nenhum, nenhum projeto, mas fica o convite ao Ricardo, para que ele vá até a Câmara e a gente desenvolva o projeto junto e é presente aí para o secretário de cultura. Eu fiquei feliz para caramba, porque o vídeo que ele mandou lá para disputar foi eu que fiz. Muito bom, Ricardo. Esse aí foi um vídeo mais acessado, segundo ele. Está nos assistindo ou não, mas depois vai conseguir... Isso fica gravado, ô Denis? Está gravado. Depois, Deus te abençoe, muita sorte, muito sucesso. E conte comigo, o que eu puder fazer aí como presidente da Câmara. E fico o convite a você ir até a Câmara para a gente montar um projeto junto, que eu acho... E na cidade tem... Já houve já alguns campeonatos de piadas em alguns bares. Inclusive, o vereador Cadu participou, o Carlos Garçom, que ele é gente boa e conta umas piadas muito engraçadas. Então, tem a ver. Então, quem sabe, imagina que legal um projeto... O Cadu é conta piada? Conta piada. Conta piada. Ele é um sarro. Com o abraço para o Cadu também. Mas é interessante. Vamos pensar nesse projeto. Peço ao Ricardo que vá à Câmara e a gente discute mais sobre o assunto. Não, legal. Tem uma pergunta do internauta que acabou de chegar. Até estava na pauta que eu estava esquecendo. Na Rua Ilhéus, né? Rua Ilhéus? Foi até... Planalto de chão? Isso. Foi até comentado com você na feira livre lá. Foi um questionamento de um feirante lá. Sobre um concreto. Sim, já pedimos. A Secretaria de Obras, já cobramos. Vai retirar, que é simples. Coisa de meia hora. Tira aquela... Diz que caiu mais cem horas lá ainda. Eu fui lá ver... Não é Ilhéus. Eu não sei se o que eu vi está errado. É Terezinha. 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 O que eu vi... É Rua Ilhéus com Terezinha, né? É, mas o concreto fica na Terezinha. Terezinha, tá. Eu não lembro o número 242 ou 424. Acho que é 424 o número lá. Fica bem de frente com a nova UBS que está sendo construída. É um tante assim de concreto, fica na calçada. Eu fui lá ver, fiz o pedido, já cobrei. E amanhã eu cobro de novo. Deixa comigo. Para retirar de lá. Ele falou para mim ou reforça lá para ele? Porque ele vai estar no seu programa lá. Não, não. A não ser que no Ilhéus tenha também. Que ela é Terezinha, Terezinha e Ilhéus. Que é aquela Rua curtinha aí, Ilhéus. Eu vi na Terezinha, acho que é 424. Não, 424. Realmente tem ali um montante ali de concreto. Eu já pedi. Fui lá ver pessoalmente, mas amanhã eu cobro de novo. Deixa comigo. Bom, isso aí. 20 horas e 55 minutos. As considerações finais. Marcelo? Agradecer ao pessoal que estava assistindo aí. Agradecer também ao vereador aqui. Até porque talvez não entendeu também a minha pergunta. Foi uma crítica. Eu e o Dênis, mais ou menos, já está por dentro do assunto aí. Depois eu até em off eu falo para você. Agradecer também ao Renatinho que estava aí nos acompanhando até agora. O nosso amigo aí, o Dênis e toda a galera aí. Como que é o nome do assessor dele ali? Cebolinha. Cebolinha. Eu que coloquei esse aqui. Se fosse... Por quê? Ah, tinha amigo de infância, eu vou apontar. Me off. Não, não. Então é pesado o negócio. É, Dênis. Se fosse lá no rádio, já ia falar medo, medo. Ah é, fala o nome do site aí para o pessoal que curte sertaneja aí, escutar a sua rádio. É, o galera que gosta de sertaneja aí, eu estou ao vivo de segunda à quarta-feira na Rádio Sertaneja Brasil, a partir das 20 horas. Sexta-feira também eu estou ao vivo por lá. E ao sábado, a partir das 10 horas. Das 10 às 13 horas no sábado. E à noite, só uma horinha, só para dar uma aliviada aí. Só para brincar? Só para brincar um pouquinho. Cristiano Vanicoli, ô Aranha. Ué, eu estou de segunda a sexta, né? Após as 17h30, né? Eu estou em casa, se eu quiser me ligar para... Eu não, um zap zap? Bora. Nossa, o que é? Nossa, né? Não, a noite inteira o zap zap, está louco. Nossa, eu quero pegar o celular e mandar na parede. Só te agradecer, né, todo mundo aqui, né? Febendo, né? O primeiro que foi, né? É bem... Você é bem... Assim, é... Bem... É... Transparente, sabe? Você é bem... Não deixa nenhuma dúvida e nem... Nem foge de perguntas, né? Você... Nossa, né? Isso daí é... E é o Marcelo também, né? E é o Denis, é o... E a equipe de apoio aí, é o... E é o Cebolinha. É, ô Cristiano. Valeu. E é o Marcelo do WhatsApp, por que você não passa o número para a galera adicionar a você? O cara tem que... Tem mais de... Você tenta contatos, é pisar. Meu Deus. Chega, chega, né? Chega, né? É, né? Eu vou cancelar uns... Não, são 50, porque não dá, não. Porque no conversa com você, você cancela. É, a maioria é... É, tem mulher, né? Ainda bem. Os homens vão cancelar tudo. Convencimento, hein? Aparece. Ok, ok. Vai lá, mano. Bom, as minhas considerações finais são para as meninas aí que querem ser rainha do rodeio de americana. É só ir lá no Tivoli Shopping até o dia 30 de março agora, né? Estão abertas as inscrições lá. Ia anunciar já a Musa 24 horas de abril. Fala o nome dela para mim? Fugiu aqui? Lídia Moura, integrante do Banana Split. Então, o negócio está ficando bom, né? Está crescendo. É uma modelo aí muito interessante. A partir do dia 1º de abril, não é mentira. É verdade, tá? A gente não fala mentira aqui, não. E é isso aí, Pinguim. Agradeço, Fabiano, a participação sua aí. Vai estar gravado. A gente vai mandar o link para você, tudo certinho. E é isso aí. Sucesso na sua empreitada aí. É muito sucesso. Que seja deputado, né? Rezar para ele ser deputado de Santa Bárbara. É, Santa Bárbara está precisando. Está precisando. Está precisando bastante. Está na hora já, né? O que teve e abandonou, agora tem que ir uns 4 anos aí. E os que não tem, tem que apoiar de outra cidade. É, isso aí a gente já entra em um outro em off aqui depois, né? Em off. Beleza, obrigado pela participação. Imagina, agradeço ao Marcelo, ao Denis, seu nome. Não, eu gosto do seu sobrenome. Spider-Van e Collin. Vani Collin, olha que nível. O sobrenome, Renatinho? Spider-Man. Cristiano e Spider-Man. O Renatinho, pô, Renatinho, aprendi a gostar do Renatinho, viu? Muito gente boa. Gente boa, né? Parabéns pelo trabalho. A esposa do Denis, que está aqui nos acompanhando, ao meu assessor Adriano, Panim, ao Cebolinha. Cebolinha. Cebola. Olha, eu, primeira vez que eu participo, assim, de uma entrevista que tem humor, ao vivo, tem humor e fala sério. Primeira vez, achei diferente, achei sofisticado e achei muito atualizado. Então, parabéns. Conteúdo, né? Parabéns, porque a hora que é para falar sério, falar sério, a hora que é para brincar, brinca, mas quando é para falar sério, com atenção com a população, a gente fala e quando é para brincar, a gente brinca também. Mas parabéns pelo programa, gostaria de ser convidado mais vezes. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, algo polêmico, me chama aqui, que eu estou à disposição para responder. e agradeço de coração pelo convite. Primeira vez que eu participo de programa, sim, nesse... Eu participo de vários, que é bem sério, rígido, mas é a primeira vez que eu participei que tem essa parte de humor. Quebra o gelo. Quebra o gelo. Então, fiquei muito à vontade... Fiquei muito à vontade... Acho que é o único. A vontade de verdade para responder todas as perguntas. E parabéns, sucesso. Você sabe que eu admiro o site de vocês. E sei que em pouco tempo só vai crescer e será sucesso, porque vocês têm, além de ter credibilidade, vocês falam a verdade, não puxam sardinha para ninguém, se tiver que falar sério, e sempre falando sério, vocês falam. Então, o primeiro passo é ter credibilidade, vocês têm. Então, eu tenho certeza que será sucesso e já é sucesso, mas será mais sucesso ainda em pouco tempo. Então, parabéns a toda a equipe, parabéns pela estrutura, parabéns pelo recebimento que eu tive na sua... Um cafezinho muito bom na sua casa aqui. Café da feira. Parabéns. Parabéns de verdade. Deus abençoe a todos vocês. Isso daí também é um grande termômetro, para a gente saber. E a gente vê que não é... Como fala? Fugiu a palavra aqui. A gente vê que não é armado o negócio. Não. É de coração mesmo. Olha, quando não é sério, eu evito até participar. Quando eu recebi o convite para estar aqui, eu fiz questão de estar aqui, de estar falando com vocês, porque sei que é um programa sério, que foi discutido aqui, Marcelão, a gente entrou em um atrito. Desculpa. Mas é sério. Quando é para falar sério, a gente fala sério. E o programa de vocês é sério. Parabéns de verdade. Beleza, obrigado. Até passamos três minutinhos aqui, mas isso daí é... Tem conteúdo, né? Se der mais meia hora aqui, a gente vai ter pergunta para fazer. Não faz isso não, rapaz. Mas é isso aí. Agradecer a todos aí. Um abraço aí. TV 24 Horas, a TV Web da RMC. Notícias e informação. Acesse já www.sb24horas.com.br Tchau, tchau. Tchau, tchau.